Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Galera, antes de qualquer coisa, me perdoem por não colocar a câmera, por não fazer nada editado e tal, porque realmente é aquele tipo de notícia que quando surge a gente tem que fazer rapidinho, mostrar para vocês, antes que acabe esquecendo, porque realmente eu estou bem atarefado e a cabeça já não ajuda mais, né? Então, galera, é o seguinte, mano, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e como vocês podem ver nessa tela, é uma notícia bem animadora para quem estava com saudade de atualização no jogo, principalmente de desafios. Por que eu falo isso, galera? Porque aparentemente a conclusão dos desafios de maestria estão para chegar no game, mas antes, já peço para vocês que, por gentileza, já deixem aquele like trucidador, auxilia muito o trabalho que eu faço aqui, vocês sabem disso, então, por favor, vai lá, já deixa o like agora, não enrola, não espera, beleza? Vem, deixa o like e você sabe que sim, com isso você vai elevar o nosso conteúdo na plataforma, tá? Se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo, se você gostar, se inscreva e bora lá. Galera, hoje a Playstation Game Size, para quem não está ligado, galera, a Playstation Game Size, eles são uma página focada em atualização na PSN e de diversos jogos, né? Sempre que surge uma nova atualização na base de dados da Playstation, né? Eles automaticamente já vêm aqui rapidão e já colocam, ó, Call of Duty Warzone Update 1.56 foi adicionado no banco de dados. Mesmo que eles não expliquem, porque eles não têm também, né, essa informação de quando vai chegar, a gente já sabe que está próximo porque eles vêm e falam que está na base de dados. E aconteceu, galera, que como vocês podem ver aqui, ó, ó, eles anunciaram que, ó, o Update 01.051.000 foi adicionado no banco de dados do Playstation 5 e para a Playstation 4 é essa versão aqui, 06.11, se eu não estiver enganado, né? Logo depois, galera, o pessoal lá da Assassin's Creed Brasil, né, o pessoal da ACBR, olha aí os caras, eles postaram que já está disponível para a Playstation 4, é sempre assim, eu não sei porque não fica disponível para a Playstation 5, mas para a Playstation 4, sempre que entra um troféu novo de um game, é adicionado rapidão, né, mano? Tipo, cai para eles e não cai para o Playstation 5. E dessa vez não foi diferente, né? A gente está vendo aí, ó, foi adicionado para a Playstation 4, se você joga Valhola no PS4, você pode entrar lá que você vai ter uma guia nova de troféus, por nome Desafio de Maestria, o Acerto de Contas Parte 2, tá? Só tem um troféu, chama Mestre Total. Ganhe todas as medalhas de ouro disponíveis no desafio, olha lá, ó, no desafio de maestria. Não sabemos quantos virão, né? No último desafio, a gente, no último guia de troféu, né, nós tínhamos dois, que um era conseguir cumprir todas as moedas de prata, se eu não me engano, e o outro era conseguir todas as medalhas de ouro, eu nem fiz para falar a verdade para vocês, preciso fazer. Mas fato é que depois que você termina, né, você vai lá, para quem não está ligado, tá, pessoal? O que é o desafio de maestria? Chega em Havenstorp uma Valkyria, uma velha lá, tal, que ela se denomina aí uma Valkyria, você luta com ela, tal, e ela coloca uns desafios para você fazer. Quando você traz, né, um medalhão todo preenchido, com toda a energia de todos os lugares que você pegou, ela abre um local secreto dentro de Havenstorp, onde mostra ali alguns portais, tal, né? Termina aí, ninguém sabe para que serve, né? Mas agora, com a conclusão, eu acredito sim que vai ser a conclusão, eles vão dar continuidade nessa história. A gente vai descobrir o que portal é aquele, o que está rolando lá dentro, né? E, aliás, se você tem alguma ideia, tem alguma sugestão, né, algum rumor que você ouviu do que possa ser, comenta aí também para a gente poder debater. Mas fato é que eles vão concluir na próxima atualização. E essa atualização, galera, ela vai chegar, eu acredito agora que no próximo terça-feira, né? Toda terça-feira a gente sabe que 11 horas da manhã muda a loja, mas essas atualizações saem uma ou duas horas mais cedo. Então, quando for terça-feira, ficar esperto já, que provavelmente lá pelas 8, 9, no máximo, eu acredito que 10 horas da manhã, vai estar já disponível. Deixa eu só ver aqui. Então, dia 19, mano, vai ser dia 19. Dia 19, vai cair na próxima terça-feira. Se houver qualquer nova informação, é claro que eu vou estar passando para vocês, né? Depois, se eu não estiver enganado, até eles mesmo, o pessoal da Playstation comentou aqui em cima, ó, olha lá. O desafio de maestria tal parte 2. Então é isso, caras. Se você estava esperando, né, para passar nervoso de novo nos desafios de maestria, cara, já vai se aquecendo aí, refazendo os anteriores, porque com certeza vai ser na mesma pegada que a primeira leva, né, de desafios, vai ser algo específico que você vai ter que fazer lá para furtividade, para tiro e também para ataque melee. E no final, certamente, a gente vai ver, como eu falei para vocês, a conclusão de tudo isso aí, tá, pessoal? Bom, eu, assim, eu não posso dizer para vocês que é o último conteúdo de... De... como é que fala, mano? De missões que está para chegar no game, porque a gente tem também aquela outra atualização que trouxe o túmulo dos caídos. Era isso mesmo? Eu não lembro. Cara, minha cabeça está uma droga, mas eu não lembro, mas eu acho que era isso. A tumba dos caídos. Tumba dos caídos. Pode ser que essa atualização já traga conclusão para a tumba dos caídos, ou pode ser que não. Tem essa também, né, mano? A gente não sabe, tá ligado? Se eles vão trazer ainda uma outra atualização com uma parte 2 da tumba dos caídos, né? A gente não sabe. Mas pode ser que só com essa atualização ele faça a conclusão do desafio de maestria e já termine também emendando aí, né? Mas eu não sei. O que você acha, mano? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Galera, me desculpa. É rapidão mesmo, só para trazer a informação. Mais uma vez eu peço perdão para vocês pela falta de edição e tal. Tudo rapidão, né? Mas é isso. Notícia rápida é desse jeito mesmo. Comenta aí o que você achou. Se você está ansioso para isso, quais são suas teorias e a gente vai debater, como eu falei. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.